Vai ser hoje. Estão reunindo todo o pessoal. Quem te contou isso? É confusivo. A gente limpa essa área e espera o resto do pessoal. E então, vai com tudo pra cima do ficar-se. Mas da última vez? Não vai ser que nem da última vez. Ei, confiança. Por que tá aparecendo eles? A gente nem tem escolha, cara. Pensa no que vai ser se a gente conseguir. Ai meu Deus! Venha! Os intrusos! Ai meu Deus! Barra o caminho! Posso, Chico! Ah! Ah! Achei ele! Foram pra lá! Ali, achamos! Ali! Ali! Já deu. Esses lobos, tudo cabeça quente.